P�odônia, eu vou subir o e-j de quem é o Angel Wizz, tá? É o Marvel, ele foi lá no programa, por Cândido Fox e o Wizzle Heisman Ele vai sofrer a história, como é que se eu tiver com a minha vida em 87 Humm... Esse é o meu... Nascido, mais ou menos de 1813 O meu nome é o meu deus, o Zayt, que é meu nome dele, que é sobreviver o meu vídeo de Kimmy Proceder de vários chefes de Kimmy, que nem comunicam visão Então, ele acumulou uma ideia de gestionar o chefão dos desenhos, ele supliu, ele deslumou com uma cartinha de mágico do nosso servidor da América, apenas onde faz pela organização do nosso. Ele me refeçou, sempre, sempre, a ele, o nosso presidente do Wizard, que ele não está fazendo a cidade, ele não está lá, ele se envolveu assim mesmo, que ele não é realmente com os mágicos do leiturais, mas é resultado de que nós fomos refustados por um bom rumo com a maior necessidade. Percebendo que o senhor aqui ficou entendido, que o senhor é emocionador e melhorar a mão do produto de tudo da minha mente, ele foi confirmado a cidade da Injustiça, com o Peloton, que eu é interessante. E, quando sabe, eu recomendo que eu tenho vídeo-ezy, o jogador, eu vou fazer vídeo-ezy, e eu vou ver, que é o fundamental. Então, pô aqui. O personagem é interessante, eu não sei quem está indo para fora. Então, eu vou te conseguir ver o Lerose. O Mingo passou a arrumar alguns leques. O importante é que eu vou aguentar o limite do que eu queria e a glória do estado de alegria do que ele tinha, e o senhor sabe bem. Esse nome é esse Mingo, que eu não tenho bastante, as coisas que eu tenho que ser o que eu estou no meu meio, é uma friaquilidade. Ele foi capaz de enganar, mas não que ele estava aqui, ele estava lá, depois que ele caiu na figurinha do braço que ele vai achar, mas é um monte de momento que ele vê todo o resto. Então, eu comecei a brincar. Então, eu já vi a brincadeira. Então, eu fui dizer, só puxando para a minha situação, vai ficar, mas ficou gostoso tão bom. A fotografia ficou lá no avanço. Vamos mesmo. Esseом eu já estou falando para Brisions. Ele fez juntos, vamos mesmo? Tem umably agora. Hoje andat? Ou agora, hoje andat? Poslo falar na equip age? Ou que, mais a equip age inteira, sou cupido de.. Com shift scale? Quem agir não achar соответc сегодня? é o que não dá de ser E aí E aí E aí E aí, pessoal, a gente tem um comentário aqui. e eu já vi o vídeo no vídeo, eu acho que estou dizendo que é mais de produtos que você não está falando de tudo que você acha que é mais forte, que você não tem que pensar em uma pessoa mais difícil, você não acha que é mais fácil, mas para você não está falando de tudo que eu estou fazendo, mas eu também não sei se você Então galera, eu vejo que ele tem um índio mesmo do personagem do Wizard Que é... É... Tem muito nome de si, porque tem de prazer também Eu gosto muito desse Que até a minha fila de fundo é esse Fácil, eu acho que só você Fácil, eu acho que só você Fácil, eu acho que só você E aí